Localizados destroços junto ao Titanic, anúncio feito esta quinta-feira pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Sem adiantar detalhes, as autoridades revelaram-lhe a informação no âmbito da operação de busca do submersível Titan desaparecido com cinco pessoas a bordo desde o domingo. Sabe-se que o achado foi feito por um dos robôs operados à distância que estão a analisar o fundo do mar em busca de pistas sobre o submersível desaparecido. Estes veículos estão preparados para navegação em águas profundas, estão equipados com câmaras e são utilizados para exploração submarina. O Titan ultrapassou esta quinta-feira a marca crítica das 96 horas debaixo de água, a altura em que, segundo as previsões, o ar respirável dentro do submersível deveria estar esgotado.